A tarde desta terça-feira foi de homenagens aos policiais rodoviários federais por tempo de serviços prestados à população. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores de Pato Branco com a presença de autoridades políticas da cidade e familiares dos policiais homenageados. Sidney Nunes de Souza é presidente do sindicato da PRF no estado do Paraná. Fala o que um ato deste significa para a carreira dos servidores. Essa representa o trabalho e a dedicação que os policiais têm na luta da diminuição de acidentes, do combate à criminalidade. É um 10, 20, 30 anos de muita história, de muito trabalho, salvando a vida e defendendo aqui, no caso, a população de Pato Branco e de toda a região do sudoeste. A unidade da PRF de Pato Branco teve recentemente troca de comando. Deixou o cargo a PRF Flávia Barros e assumiu Marco Antônio Paliano e comandava uma unidade em Brasília. O superintendente da PRF no Paraná conta como foi essa troca de comando. O rodízio nas funções de gestão é algo importante para a polícia como órgão público, como órgão de segurança pública, traz um fôlego novo. A Flávia vinha fazendo um bom trabalho, ela própria pediu essa substituição. Nós trouxemos o Paliano que estava em Brasília, uma referência na área de combate a crimes tributários, crimes contra a saúde pública. Já trabalhou aqui na região, então conhece Pato Branco e região sudoeste. A Flávia foi a primeira mulher chefe de uma delegacia da PRF aqui no Paraná, fez um grande trabalho e agora vai continuar ajudando o Paliano que vai dar continuidade a essa gestão, sempre focando no combate ao crime, a crimes típicos de fronteira aqui do oeste e sudeste do Paraná e também a segurança viária, que é uma preocupação muito grande da PRF. Flávia revela com qual sentimento deixa o comando da PRF em Pato Branco. Foi um prazer, um prazer muito grande trabalhar aqui na delegacia, uma delegacia que eu comecei aqui, estou saindo agora da chefia, mas vou continuar aqui. Realmente é uma delegacia que tem muito a se desenvolver ainda, muito importante na região, então realmente foi um prazer. Ela foi a primeira mulher na história do Estado a comandar uma unidade. Fui a primeira mulher, assumi em 2022, no final de 2022. Depois de mim já vieram outras duas, uma de fora do Iguaçu e uma em Guarapuava. Então as mulheres estão conquistando espaço, sempre tiveram muita competência e hoje elas estão conseguindo mais espaço para trabalhar. Muito respeito dos colegas e inspetores também? Com certeza, não tive nenhum problema. Todos me respeitaram, porque se sobrepõe aí a questão profissional, a questão da competência, o fato de ser mulher é só um a mais. Mas o que realmente determina a chefia da delegacia é a competência. O novo comandante já atuou em Pato Branco. É um desafio muito grande, porque é um retorno à origem. O começo da minha carreira foi aqui na delegacia de Pato Branco. Então a trajetória passou por chefia em Curitiba, em Brasília. E aí voltar agora na condição de chefe de delegacia é um privilégio, porque eu já conheço boa parte da equipe, já trabalhei com eles há 12 anos atrás. Só que na condição de chefe, então a responsabilidade é dobrada. Neste retorno, ele comenta da experiência adquirida à frente de outras unidades pelo país. Eu venho da área de enfrentamento aos crimes transfronteriços e a minha visão de policiamento, sobretudo para a região nossa aqui, que é muito próxima da fronteira com a Argentina, envolve justamente essa técnica, esse apuro no olhar do nosso policial para o tráfico de drogas que acontece em qualquer região de fronteira, para o enfrentamento ao contrabando, notavelmente aqui na região, contrabando de cigarro, descaminho de vinho, de outros produtos que entram no Brasil sem o recolhimento de impostos. Então, essa visão que eu quero levar para o enfrentamento à criminalidade.